Uma menina de 12 anos no país de Gales tomou a iniciativa para ajudar pessoas em situação de rua e o meio ambiente ao mesmo tempo. Alissa confeccionou cobertores com sacos de salgadinhos. Foram mais de 10 mil sacos para fazer cerca de 200 cobertores que foram doados a instituições que trabalham com o atendimento das pessoas desabrigadas. A jovem utilizou saquinhos junto com papel manteiga e uma capa plástica, tudo isso selado com o auxílio de um ferro ou de passar roupas. O cobertor funciona da mesma forma que cobertores usados em situações de emergência ou em esportes de alto rendimento.